Vamos falar agora de inauguração, o repórter Alisson Moura está lá na região do Aeroparque, está tendo a inauguração de uma iluminação e uma nova pista para motociclistas que está funcionando há algum tempo já por aí, o prefeito Marcelo Roque já está por lá também para falar sobre essa pista aí. Alisson, boa noite para você e boa noite ao prefeito Marcelo Roque também. Oi Rafa, novamente para você pessoal que está chegando no litoral urgente neste momento, nós estamos aqui no Aeroparque porque daqui a pouquinho vai ser inaugurada a nova iluminação do complexo de pistas aqui do Aeroparque para as motocicletas. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre essa inauguração é o prefeito Marcelo Roque que está aqui do meu lado. Prefeito, boa noite. O que contar aqui, esse complexo de pistas para os motociclistas, agora vai contar essa nova iluminação. Boa noite. Boa noite Alisson, o Rafa lá no estúdio. Aqui nós estamos na pista do Grau, que é nova, né? Dessas pessoas que praticam esse esporte tão valioso no país agora, que é uma novidade. Na minha época, empinar a moto, né? Empinar a moto e fazer a cobracia. Então nós tínhamos espaço para tirar essas pessoas das vias do município e nós estamos agora iluminando. A pista de motocross lá ao fundo que vocês estão vendo também ganhou a nova iluminação, a pista do Grau e também tem a pista de Velocross aqui ao lado. São três complexos de pistas que estão ganhando iluminação para que esses esportistas possam praticar na parte noturna, porque muitos trabalham durante o dia e aqui vai ficar aberto até meia-noite para que essas pessoas possam praticar o esporte que estão vendo aqui ao fundo. Então, é mais um complexo esportivo que nós temos dentro do nosso município. A iluminação está sendo ligada agora, mas também ajuda na segurança do aeroparque. Vai contribuir também nas pessoas que fazem a caminhada. Esse trecho inteirinho vai ficar iluminado. Também ajuda na segurança dessa região aqui, que é muito populosa pelas pessoas que fazem a sua caminhada, que fazem o seu exercício. Mas é mais um ganho para o nosso município. O prefeito, para a gente concluir, o senhor anda de moto, sabe dar o grau? Eu ando de moto, a família inteira gosta de moto, eu tenho moto, mas esse esporte é perigoso. É para quem sabe, né? Esses dias eu arrisquei de dar uma volta aqui na pista de Velocross, com uma moto de um rapaz. Eu dei uma volta e eu dou, mas agora tem que ter prática, né? Não é qualquer um. E tem que passar isso para a população também, Alisson, que as pessoas têm que praticar com segurança, praticar com aqueles equipamentos de segurança, joelheira, cotoveleira, capacete, né? Para não ter nenhum tipo de transtorno aqui nessa prática desse esporte. Está ótimo, prefeito. Muito obrigado. Como o senhor disse, é só para quem sabe. E também é muito importante ter o local adequado para essa prática de esporte. E aqui em Paranaguá, no Aeroparque, tem. E agora também com uma nova iluminação, para que o pessoal possa praticar essa modalidade à noite, né, Rafa? Eu volto com você. Alisson, eu aprendi com vocês, com o prefeito ali. Eu não sabia que chamava a dar o grau, não. Eu sou da época do prefeito que ia empinar a moto mesmo ali na rua. E que bacana, que a prefeitura conseguiu destinar, então, um espaço aí para que a moçada possa praticar ali com segurança, realmente, não em meio ao trânsito. Obrigado ao prefeito Marcelo Roque pela presença. Obrigado você também aí, Alisson, por trazer essa informação para a gente. Esse espaço já está sendo muito utilizado, mesmo sem iluminação. Você imagina agora. O pessoal gosta bastante mesmo, viu? O pessoal gosta bastante mesmo.